Olá, acabamos de ter uma palestra aqui, um painel, na verdade, no Expo Forum de Marketing Digital 2017 sobre acessibilidade. A gente estava aqui com o secretário municipal da pessoa com deficiência, o Cid Torquato, falou muito bem da acessibilidade digital e tudo que precisa ser acessível no meio digital e que muitas empresas ainda não perceberam isso para ajudar as pessoas e também para gerar negócios para elas mesmas. Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Virginia e com a Taciana da The Access, que é uma empresa que ajuda realmente a fomentar esse mercado de acessibilidade para que as empresas entendam e aproveitem do lado bom dessa oportunidade que tem. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu queria saber, Virginia, qual que é a real necessidade, se as empresas, não precisa ser uma percentual exatamente, mas a maioria ou a minoria das empresas consegue atender essas reais necessidades no mundo digital de forma acessível. A minoria, segundo o Cid até mostrou na pesquisa, que empresas públicas, por exemplo, que deveriam atender as diretrizes de acessibilidade, só um percentual de 10% é que atendem as diretrizes de acessibilidade. 10% é muito bom. 10%, imagine as privadas. No governo, não é? É. Tem uma pesquisa de 2012 que fala que 98% das empresas com domínio BR não atendem as diretrizes básicas de acessibilidade. Então a gente está falando também, enfim, das empresas pequenas, é caro fazer isso? Por que que, dá para entender o motivo de não atender? Na verdade, eu acho que o grande motivo é a falta de se colocar no lugar do outro, né? De ter a empatia, de pensar no outro, de pensar na dificuldade que as pessoas sentem. Porque quem não tem deficiência, e a gente costuma falar entre aspas, porque a gente acredita que todo mundo tem alguma deficiência, mas quem não tem uma deficiência severa, não tem várias dificuldades que pessoas cegas, pessoas surdas, que não sabem português, por exemplo, porque a primeira língua que eles aprendem é Libras. Então é a língua brasileira de sinais. Isso é um idioma, né? E quando você lê português sem saber português estrutural corretamente, isso é uma dificuldade. E faz com que as empresas percam potenciais consumidores. Então, tirando a falta de conhecimento das empresas que não têm ideia de que isso acontece, porque muitas vezes quando a gente faz... Não é muito investimento, então. É mais o conhecimento que as empresas precisam ter de como fazer. Quando a gente vai para as empresas, você nota que elas nem faziam ideia de que aquilo acontecia. Então, assim, tem a parte da acessibilidade que as pessoas não entendem, não conseguem enxergar. Então, assim, não fazem parte do mundo delas, da realidade delas. É, e o investimento, se você pensa num projeto acessível desde o início do projeto, o investimento é o desenvolvimento do projeto normal, sabe? São práticas e padrões de programação, por exemplo, que você segue e que já torna o seu software acessível. Então, óbvio que é muito mais caro se você pensar depois que ele está pronto. Mas se você pensa no início, é embutido no preço, no custo do desenvolvimento do software. Uma outra reunião que eu tive um tempo atrás com o CID, o secretário CID de Torquato, a gente estava discutindo exatamente isso e tentando fazer esse paralelo com o mundo físico. No mundo físico não é feito, né? Aqui no Brasil, o custo de se construir uma porta do tamanho que se constrói hoje em dia e um pouco maior para passar um cadeirante é o mesmo. Você vai gastar um pouco mais de batente, mas você economiza em tijolo e cimento, né? Então, é mais a questão de pensar universalmente. Acho que esse desenho universal, se você construir uma escada, uma rampa, o custo é o mesmo também. A rampa passa a todo mundo, quem anda e quem anda de cadeira de rodas. Acho que essa coisa, esse mesmo dilema a gente pode levar para o digital também. Tem custos parecidos ou iguais, mas é uma questão de pensar e planejar, né? Pois é, e dentro desse mundo de pessoas com deficiência que acessam o digital e que são consumidores também, quanto você não está perdendo em não pensar em acessibilidade? Quantos consumidores você não está perdendo por não pensar? A gente está mexendo no bolso, deixando de ganhar, né? Pois é. Você está pensando que vai economizar, na verdade o custo é o mesmo, mas você acaba perdendo dinheiro, deixando de ganhar por causa das oportunidades, né? E são 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. 45 milhões com alguma deficiência. Isso no censo de 2010, né? Já somos mais de 180 milhões, que era na época do censo de 2010, o nosso número de brasileiros era 180 milhões. Já crescemos, então o número de pessoas com deficiência também. E no mundo é 15% da população, 1 bilhão de pessoas com alguma deficiência. Então, como não parar para pensar nessas pessoas? Nas necessidades que elas têm? Muito bom. Sabe como? O lado humano eu acho que é super importante. E para as empresas, né? Que, claro, precisam, são empresas privadas, né? Precisam lucrar para sobreviver. Muitos com investidores e tem metas para bater. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade de chegar nesse consumidor que tem dificuldade. A gente estava conversando antes de entrar aqui, por exemplo, de ir no supermercado, né? Como que um cego consegue comprar um produto no supermercado, né? E aí chega no digital, muda totalmente, né? Explica um pouquinho como que é um cego fazendo compra no supermercado digital quando é acessível e quando não é acessível. É, pois é. Quando, por exemplo, no supermercado, o que você vende são produtos, preços de produtos e você tem que destacar a acessibilidade desses produtos, né? Porque se você não descreve, por exemplo, a imagem desses produtos, não é acessível. Como é que uma pessoa cega, né? Vai fazer uma compra e ela utiliza ferramentas assistíveis. Então, ela utiliza uma ferramenta chamada sintetizador de voz, que lê a tela, né? Que lê, na verdade, o código e aí transforma em voz. Ela reconhece que tem uma imagem ali, mas muitas vezes, e a gente pega isso nos nossos testes, quando o leitor reconhece que tem uma imagem, ele reconhece imagem 1.png. Entendi. Então, como é que eu posso comprar, por exemplo, uma marca de café, mas é uma imagem 1.png. Ninguém quer comprar esse produto, né? Pois é, é igual a um cego também, só num supermercado físico, né? Sem ter noção de quais produtos tem ali nas prateleiras. Mesmo que tenha braile, mas aí você vai ter que sair tateando todos os produtos. Vai derrubar tudo. Para poder fazer uma feira só e ter uma autonomia de uma atividade diária comum que a gente tem a qualquer momento, né? Exatamente. A gente consegue fazer isso, acaba não percebendo a dificuldade de quem não consegue, né? E como vocês, a The Access, consegue ajudar as empresas, ajudar as pessoas a fazerem isso? A gente tem projetos de avaliação de acessibilidade, então a gente faz uma verificação no software, no site, no aplicativo, nas versões, nas diferentes versões de ambientes mobile, web, enfim. E aí a gente faz uma validação por especialistas, que somos nós, e por pessoas com deficiência. Então a gente tem no nosso time pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiência intelectual, que também fazem essa avaliação e a gente cria um diagnóstico da acessibilidade. Então a gente mostra, ó, o teu site, ou enfim, o teu software não está acessível por causa disso e disso, dessas diretrizes. E aí o fluxo básico, que é comprar, por exemplo, um produto, não está podendo ser feito por falta de acessibilidade. Isso é uma coisa. O outro projeto é inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho de tecnologia, que é a nossa área. Então a gente tem projeto de cursos para pessoas com deficiência, para que elas sejam incluídas no mercado de trabalho, no mundo da tecnologia. E que elas possam ser empregadas como qualquer outra pessoa. Sabe? E não porque precisa cumprir uma lei de cota. Não, é que elas precisam ser reconhecidas como qualquer outro profissional. E a gente tem exemplos de nossos alunos que entraram, passaram por processos de seleção entre 40 pessoas e entraram pela qualificação. Sabe? E não para cumprir uma lei. E também, nos nossos cursos, a gente fomenta muito o empreendedorismo. Então, se eles não saem como empregados, eles podem sair como empreendedores. Que o impacto, no final das contas, ainda é muito maior. Pô, fantástico, fantástico. Esse trabalho é fantástico, né? Mais um serviço, mais um projeto? É, treinamento para desenvolvimento de páginas web acessíveis. Desenvolvimento acessível. Então a gente dá esse tipo de treinamento também. Você precisa culturar o mercado, né? Culturar, ensinar as pessoas como fazer. As pessoas não sabem de verdade. É, o que a gente costuma dizer é que a gente tem um trabalho grande de evangelização. De evangelização, assim, sabe? De evangelização da acessibilidade. E o trabalho maior, inclusive, é esse. Vamos evangelizar. Mostrar que é importante. E depois, sim, a gente fala sobre fechar projeto. Mas é incrível porque não está no nosso dia a dia, que a gente falou agora há pouco, né? E, por exemplo, montando aqui o evento, né? A gente recebeu o Cid Torquato, que é cadeirante. E ele foi dar uma palestra e ontem ele participou. O prêmio. Foi estar presente com o prêmio. Ele trouxe o prêmio WSA para ser entregue aqui no Digitalks. Que é um prêmio também voltado à acessibilidade. É, nós submetemos também um projeto. Exatamente. E aí, essa montagem do evento, a gente, em vez de colocar a cadeira, colocou rampa, né? E o custo disso, ele acabou custando um pouco a mais, porque as empresas de evento não têm rampas prontas. A escada vem pronta para subir no palco. A rampa não vem pronta. Acabou sendo um custo um pouco a mais, mas é custo uma vez. A gente depois usa rampa em outra, em outra. Para que acontecer a escada, a partir de agora, se eu tenho a rampa que vai subir no palco, né? Eu acho que é começar a pensar assim. É o pensamento mudar no desenho que serve para todo mundo, né? E se colocar também no lugar, por exemplo, de necessidades específicas temporárias. Por exemplo, se você quebra um pé, ou se você está amamentando, ou se você está grávida, ou se... Enfim, se você segura, tem um exemplo que eu uso nas minhas aulas, que é, por exemplo, o trinco da porta, o acessível é aquele longo. Então, se ele é daquele redondo, e eu estou com várias coisas na minha mão, eu não consigo abrir a porta com o meu braço. E eu estou temporariamente deficiente naquele momento, porque eu não consigo usar minhas mãos para abrir a porta. Então, assim, são pequenas coisas que a gente consegue mudar o mundo, que é o nosso objetivo. Mas com esses pensamentos de empatia, de se colocar no lugar do outro, e de pensar numa acessibilidade para todo mundo. Meninas, muito obrigado por terem vindo no evento, por ter participado. Obrigada também pelo convite. E obrigado pela entrevista. Foi, com certeza, ajudando muita gente que está assistindo aqui. Essas pessoas que estão assistindo aqui, com certeza não vão mais criar sites que não são acessíveis. Ah, espero. E vão ganhar mais dinheiro ainda. E além disso, além de ser mais humanos, vão ganhar mais dinheiro aproveitando essa oportunidade de chegar a comunicação até as pessoas. Que bom. Obrigado mais uma vez. Obrigada também. Continuamos aqui com o Expo Ford Marketing Digital. Acompanhe aí todas as entrevistas. Até já.